Música 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 Descolar Mas tu rir Mas tu ficava nessa bola Mas te sujava Por um fudinho E festava o ar Quem foi bom valente Jorou pra gente Pediu piedade Olha que maldade Me deu vontade De gargalhar É da renonceira A brabo se avisa Escarrete inteira Tua carminha Tinha justiça Nesse escarrar Te rascando a carcaça Descendo a ripa Virando as tripa Comer o sol Aquele pôr Vai se acampar E o sonho de agonha Desses que às vezes a gente sonha Babar na agonha Se a minha dor Já não tem paz Faz o sonho de motivo Caí da cama Não me deixe Me diz que me ama Não sonho Sonho contigo Caí da cama Não briga Não me castiga Diz que me ama Eu não sonho Eu sonhei contigo Caí da cama Não briga Não me castiga Diz que me ama Eu não sonho mais Me diz que me ama Eu não sonho mais Eu não sonho mais Eu não sonho mais Obrigado.